O papai trampou, o papai sorriu, papai pegou, troca as cadeiras e corriu O papai trampou, o papai sorriu, vem atrás Ai, eu quero me amar, ai, ai, ai Ai, eu quero me amar, ai, ai, ai Se o corpo mole, a perna verde Se o corpo mole, a perna verde Se o corpo mole, a perna verde O papai, a perna verde Eu não quero lendo lendo, você quer? E aí